Mais uma melhoria que a gente vai fazer aqui no nosso grudizinho de usuários, que é o seguinte, a gente vai agora, por exemplo, fazer um filtro. Existem várias estratégias para fazer um filtro, eu vou fazer de uma forma bem simples, porque depois você vai poder evoluir esse exemplo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou incluir aqui um formulário em qualquer lugar aqui, só para ter essa opção para filtrar este usuário. Vou abrir aqui o nosso index, que é o de a listagem dos usuários, que está dentro de resources, views, users. E eu vou colocar este formulário logo depois aqui do nosso H1. Este formulário vai ser com um variable ktb get. A action, por enquanto, eu vou simplesmente deixar aqui um certilho. Vou colocar um input text, com o nome de, por exemplo, search. Não preciso ID. Vou passar um placeholder. Perfeito. Vou botar um botãozinho também. Ok. Pude pesquisar. Legal. O que acontece? Deixando dessa forma aqui o nosso formulário com o tipo get, e nós já temos aqui o nosso search, se eu coloco qualquer coisa aqui e mando pesquisar, automaticamente, veja que ele manda aqui justamente para o nosso, justamente, para a nossa própria rota. E eu vou usar exatamente essa estratégia. Eu podia mandar para uma rota específica, ou seja, uma action específica para filtro. Poderia, funciona legal também. Mas aqui eu quero trazer uma dinâmica mais diferente. A única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou tirar esse cerquilho e vou deixar a própria rota. Porque aí não tem esse cerquilho aqui na URL. Então, eu volto aqui para a listagem dos usuários. Vou mandar pesquisar qualquer coisa. Aqui, search docker. Perfeito. E agora, o que acontece? Eu vou lá na listagem dos usuários, que é nosso user controller. Lembrando que a gente está fazendo tudo no controller, depois a gente vai melhorar isso. E aqui, por enquanto, eu estou simplesmente retornando todos os usuários, fazendo um get aqui. Quem viu meu curso de larvo eloquente, se você não viu, eu recomendo aqui, veja depois. É possível você fazer vários filtros aqui. Inclusive, passar funções de callback, fazer filtros avançados. Tem muita coisa bem importante que o eloquente do larvo te oferece. E o que a gente pode fazer? Eu posso verificar se existe esse search. Se existir, eu aplico um filtro. Se não existir, eu não aplico. Como existe uma maneira de fazer isso. Certo? Então, para eu utilizar aqui, para eu pegar esse search, eu tenho que injetar aqui o nosso request. Eu já expliquei esse request aqui. Quando você injeta ela dessa forma aqui, fazendo o DI, E basicamente ele está fazendo assim, request, recebe, new, request, basicamente isso. Só que ele já faz ali no próprio entrada aqui do método, ou seja, na própria definição do método. Ajuda bastante. E deixa menos acoplado o nosso código. Ok? Então, para pegar o search, simplesmente vou fazer um dedo aqui só para mostrar. Faço um request. Search. Atualiza aqui. Docker. Se eu não passo nada, vai ter novo. Então, beleza. Então, só vou aplicar um filtro se esse valor for de frente de novo. Então, aqui eu simplesmente, ao invés de simplesmente fazer um userget, Opa. Eu vou passar um error para aplicar um filtro. E aqui dentro desse error, eu podia fazer já, por exemplo, um name. Seja igual. Posso utilizar o like também. E aqui eu poderia passar. Eu escapo aqui, ó. Coloco porcentagem para pesquisar tanto no início quanto no final da correspondência. O name. Cuja o value seja igual. Request. Name. Então, é uma das formas de trabalhar. E se você quiser ver essa query no final, você pode colocar aqui com full SQL. Você vai ver essa query final. Botou aqui, dá um dd. Vou dar um dd aqui, ó. Só para a gente ver o resultado. Aí você vai ver exatamente qual query que esse cara aqui gerou. Veja que essa é a query final. E aqui onde está esse interrogação, ele está trocando pela nossa bola de pesquisa. Que no caso não tem nenhuma. Ok. 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 Deixa eu trocar agora o nosso SQL por Luget. A gente já viu qual é a query. Lembrando que o lugar correto das queries não é aqui no model. Não é aqui no controller. A gente pode jogar para o model ou para uma camada específica que não seriam os repositórios. E já está filtrando. Então, já está filtrando aqui por docker. E já está fazendo um like aqui por essa palavra de pesquisa. Se eu coloco docker, está pesquisando. No caso, é... Como não encontrou nenhum estado, eu trouxe todos. Veja que não encontrou nenhum docker. Se eu coloco um carlos aqui, já trouxe um resultado para carlos. Perfeito. Está funcionando certinho. Essa aqui é uma das formas de pesquisar. Outra forma, você poderia passar aqui uma função de callback. Se eu não encontro x nisso. É outra forma. E aqui dentro, eu passo aqui o nosso query. Que me permite continuar a query dentro dessa função de callback. Então, eu posto do larvel. Eu tenho que dar um use. Se eu quero utilizar uma variável que está aqui definida de fora dentro da nossa função de callback, então eu dou um use e passar essa variável. Eu só defino essa variável aqui, a search. Vai receber request search. Então, eu tenho que passar search aqui para eu utilizar lá dentro da função de callback. E aqui dentro, a gente faz então o nosso query. Where, e eu passo o filtro. Dessa forma aqui, não mudou em nada. Você pode simplesmente dar um tosql aqui, vai ver. Ele simplesmente colocou o nosso filtro entre parênteses. Aqui eu só tenho que passar um search. Não tenho acesso a essa variável aqui, porque eu passei sim. Mas o que é que muda? Aqui dentro agora, você pode ver isso aqui. Então, se search. Aí sim, você aplica isso. Caso contrário, não aplica. Então, isso aqui vai te dando um nível mais avançado. E você poderia, por exemplo, combinar. Fazer um... Não é? Podia encadear aqui, tanto faz. Ou assim, dará mesmo. Fazer com or... Where... É que o primeiro passo foi o e-mail. Ou seja, exatamente igual. Ao igual, poderia passar igual assim. Ou simplesmente não passar nada, já dá o igual. Então, nesse caso aqui, ó. Eu estou filtrando que o e-mail seja igual ao e-mail que passou. Ou... O nome contenha a palavra de pesquisa. Então, a gente tem agora dois filtros aqui. Certo? Estou filtrando da mesma forma. Se eu não passo nada, vai trazer todos, porque eu passei o nosso search vazio. Massa, eu passo aqui, por exemplo, um e-mail com este. Está lá. Está filtrando certinho, pelo e-mail. Passo outro. Passo Carlos apenas. Para o usuário, cuja correspondência do nome contenha Carlos. Então, veja que funcionou certinho. Então, a gente tem os nossos filtros aqui funcionando corretamente. Então, é isso. Veja que você tem esse nível de possibilidade de trabalhar com vários filtros. Algo bem legal, bem interessante, bem importante isso também. E, obviamente, aí o céu é o limite para você trabalhar com filtros a partir de agora. Como eu disse também, importante lembrar isso para evitar a rede. É que eu joguei minhas carys diretamente no controller. Não deve ficar lá. Você pode jogar nos models, mas pode ficar um pouco fat model. Então, assim, para muita gente acha que essa faz uma certa de trabalhar, mas na realidade não é. Você pode jogar para os repositores. Aí faz mais sentido que você crie uma camada específica para centralizar suas carys e você deixa seus models com papéis mais bem definidos. Mas, no geral, aqui a gente está encaminhando o nosso sistema. Ou seja, a gente está fazendo, depois vamos refatorando, melhorando o projeto. E aqui é importante também entender que eu estou fazendo tudo dessa forma para ponto de vista didático. Então, é isso aí e bora para a próxima.